Eita, trem doido do forró É hoje que eu pego essa gatinha, hein? E vai assim, vai, vai, vai do forró E é assim Pega essa gatinha, pega essa gatinha Pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha E suba lá no palco que eu tô doidinho Pega essa gatinha, pega essa gatinha Pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha E suba lá no palco que eu tô doidinho Vem a gatinha que eu tô doidão Eu já tomei muita pinga com limão Vem a gatinha, sobe que nós beija Eu já tomei muita cachaça com cerveja Vem a gatinha que eu arroço nó E esse som é leãozinho do forró Vem a gatinha, não dá mole não, vem Venha comigo dançar esse forrózão Vai, pega essa gatinha, pega essa gatinha Pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha E suba lá no palco que eu tô doidinho Pega essa gatinha, pega essa gatinha Pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha E suba lá no palco que eu tô doidinho Pega essa gatinha, pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha e suba ela no palco que eu tô doidinho Pega essa gatinha, pega essa gatinha, pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha e suba ela no palco que eu tô doidinho Vem a gatinha que eu tô doidão, eu já tomei muita pinga com limão Vem a gatinha, sobe que nós beija, eu já tomei muita cachaça com cerveja Vem a gatinha que eu aloço o nó, e esse som é leãozinho do forró Vem a gatinha, não tá mole não, vem, venha comigo dançar esse forroção Pega essa gatinha, pega essa gatinha, pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha e suba ela no palco que eu tô doidinho Pega essa gatinha, pega essa gatinha, pega essa gatinha, traga ela aqui pra mim Pega essa gatinha, pega essa gatinha e suba ela no palco que eu tô doidinho Mas pega essa gatinha, pega essa gatinha, pega essa gatinha e suba ela no palco que eu tô doidinho Música